Alô, 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 muito bom dia, rapaziada, como é que vocês estão, sorriso na cara, vocês já sabem, é dia de Atlético, é dia de furacão, confronto importantíssimo, íssimo,íssimo,íssimo,íssimo, pelo Campeonato Brasileiro, jogo contra o São Paulo, jogo no Morumbi, o estádio que não traz boas lembranças, o Atlético precisa ganhar pra dar uma tranquilizada ali no Campeonato Brasileiro, a gente já garantiu a vaga na próxima Libertadores, um ponto muito importante, algo que eu pelo menos coloquei como objetivo principal do clube na temporada e conseguiu de maneira histórica, ganhando o título, mas falta essa tranquilidade aí no Campeonato Brasileiro, devendo as redes sociais dos últimos tempos, eu vi muitos torcedores, muitos influenciadores do São Paulo falando sobre possibilidades de reforço, sobre possibilidades de reformulação do elenco dos caras na próxima temporada e doeu o coração, cara, perceber que a maioria dos torcedores falava do Nicão, né? São Paulo realmente sondou o Nicão, não foi só o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, futebol dos Emirados Árabes, futebol japonês, existem vários caminhos a serem seguidos, caso o Nicão realmente decida sair do Atlético, ainda existe uma possibilidade de permanência, o Atlético vai tentar conversar, sabe? Vai tentar aquele último diálogo ali pra ver se dá certo, se não der, tudo bem, o Nicão cumpriu a missão dele no Atlético de maneira histórica, mas se der, maravilhoso, ele fica aí como certamente o grande destaque do time pra próxima temporada, mas é importante saber que o São Paulo tá de olho, que a torcida do São Paulo aprova a contratação do Nicão, né? Porque em algum momento existiu o meme, que isso é meme, não tem nenhuma ligação, nenhuma obviedade na gente abordar isso, mas que todos os jogadores que vinham do Atlético pros clubes do eixo não rendiam, aí tinha o exemplo do Pablo, tinha o exemplo do Léo Pereira, tinha o exemplo do Rony, eu acho isso uma grande besteira e no final das contas acho isso um grande desrespeito com os atletas que tão ali, tentando fazer o seu melhor, às vezes eles não conseguem, mas o Nicão certamente se for, né, ainda tem a possibilidade, se ele optar continuar no futebol brasileiro, eu tenho certeza pelo amadurecimento dele, pela referência que o Nicão virou, eu acho que ele se daria muito bem, por isso que eu torço pra ele ir pra fora do país, eu acho que a torcida do Atlético em geral torce pra uma saída do Nicão, né? O Emirados Árabes Unidos, os Estados Unidos, enfim, pra onde for, menos vestindo outra camisa, ainda mais a do São Paulo, que a gente sabe toda a rivalidade que existe entre Atlético e São Paulo e tal, Nicãozinho, pelo amor de Deus, não vai pra lá não, mas por que eu tô falando tudo isso, né? Pra fazer um vídeo que eu confesso que hoje o jogo do Barcelona é da Liga dos Campeões que me inspirou, porque eu vi um Barcelona muito desfigurado do que a gente tá acostumado, né, com algumas poucas referências, mas muito desfigurado, muito jovens, sabe? E eu sinto falta de ver o Messi com a camisa do Barcelona, e eu fiquei pensando assim, nas devidas proporções, cara, essa temporada do Messi no PSG, essa primeira temporada fora do Barcelona, é algo mais ou menos que a gente vai passar depois de sete anos, a gente vai ter uma temporada de ser o Nicão temporada que vem, né? Aí eu cheguei a uma conclusão assim, o Messi não tem substituto, o Nicão não tem substituto, e existem poucos jogadores no futebol brasileiro, que se você tirar ele ali daquele cenário, ele não tem substituto, sabe? A mesma coisa o Rogério Senna no São Paulo, o dia que a gente vai enfrentar o São Paulo, tenta tirar o Gabigol do Flamengo, não tem substituto, velho. Por que eu tô falando isso, sabe? Eu acho que é legal explicar. Óbvio que vai ser difícil substituir o Nicão dentro de campo, falando esportivamente primeiro, falando pro time, não pro clube. Pro time vai ser difícil, o Nicão é um jogador que entrega bastante, é o nosso principal jogador criativo, o cara capaz de encontrar soluções, o cara capaz de encontrar situações que nenhum outro jogador consegue. Então só isso já garante ali uma dificuldade de se achar um jogador de lado de campo, que pode fazer a parte interna, pode ser um meia, é extremamente criativo, tem boa finalização, tem boas soluções. Quando a gente fala em solução, é basicamente o que o Nicão fez na final da Copa Sul-Americana. Tava ali apertado, mete um voleio. Aquilo ali é buscar solução, sabe? Não é qualquer jogador que conseguiria fazer aquilo. O Nicão consegue. E naturalmente, já é uma referência técnica pro elenco do Atlético. O elenco do Atlético já procura o Nicão em campo, isso é óbvio, sabe? Hoje eu vejo o Nicão num nível muito alto do futebol brasileiro. Hoje eu vejo o Nicão, por exemplo, no nível de um Dudu, do Palmeiras. Um Dudu que voltou, voltou a jogar bem, sabe? Hoje eu vejo o Nicão, por exemplo, no nível de Everton Ribeiro, que é um dos grandes jogadores ali dessa equipe do Flamengo. Nicão pra mim, pô cara, vou ser bem sincero. Se o Nicão for convocado, eu não ficaria assustado. De verdade mesmo. Se o Nicão for pra seleção brasileira, eu acharia justo por tudo que ele vem desempenhando dentro de campo. E eu não tô nem falando de números. É uma temporada excelente em números, a melhor dele em números. Uma temporada de double-double, né? Mais de 10 gols e mais de 10 assistências. Mas por tudo que é que ele representa ali, sabe? O jogo é facilitado pelo Nicão. A gente sabe que historicamente o Nicão é o cara que potencializa quem tá do lado dele. Mas eu acho que foi tão potencializado desde a temporada passada que ele facilita não só quem tá do lado dele, mas quem tá longe também. A bola caiu no Nicão, parece que a bola recebe uma paz, sabe? Não é aquela bola que vai partir pra uma jogada aleatória. É uma bola que sabe pra onde ir. É uma bola teleguiada, é uma bola bem tratada, sabe? E a gente fala disso de maneira muito lúdica, mas no final das contas parte por aí. O Nicão, talvez, desde a Revolução do Petralha, seja o jogador ofensivo que traga mais qualidade pro jogo do Atlético, sabe? Que tenha mais influência no jogo do Atlético. Não sei se Alex, não sei se Bruno tinham tanta capacidade de facilitar o jogo como o Nicão tem. De várias maneiras. Das bolas que vêm quebradas lá de trás, sabe? Que o Nicão só bata no peito, que o Nicão só domina e começa a gerar jogo. Das finalizações de longe, da busca pelo um contra um. É muita coisa que o Nicão traz pro jogo do Atlético. E a gente tá falando dentro de campo. De verdade, hoje, eu não vejo nenhum jogador que o Atlético possa desenvolver pra chegar ao nível do Nicão. Óbvio, você tem boas opções ali no mercado nacional. O próprio Lucas Crispim, que é um cara que cresce bastante. O próprio Lima, do Ceará, que é outro cara que cresce bastante. Mas, parecido com o Nicão, até o próprio Antônio Oliveira já falou isso lá no podcast da Futura, né? Realmente, acho muito difícil o Atlético conseguir encontrar. Então, beleza. A gente já falou dentro de campo, agora é institucionalmente. A gente tá falando, possivelmente, do maior jogador da história do clube. Se não for o maior jogador, tá ali, pelo menos, entre os três maiores, junto com o e com o Pira, com o Bruno, com o Alex. Enfim, você pode fazer o ranking que você quiser. Mas o que o Nicão representa hoje pro torcedor do Atlético é algo que não é todo jogador que pode dar. O Nicão representa autoestima. O Nicão representa... Representa atividade. Sabe? Fui tolo nessa frase. Falei uma frase bem repetitiva. Mas o Nicão é o torcedor do Atlético ali dentro. É o torcedor do Atlético que viveu os anos de não glória, sabe? Que foi ali em 2015. Aí, em 2016, as coisas já começaram a melhorar. Em 2017, que voltou a ser um pouco abaixo. E viveu os momentos de glória de maneira absurda. Eu canso de repetir essa frase aqui no canal. O Nicão é a história do Atlético dentro de campo. O Nicão é o gol no Maracana contra o Fluminense. O Nicão é a assistência em Barraquilha. O Nicão é o gol da remontada contra o Grêmio. Eu tenho até tatuagem desse gol, cara. Pra você ver a importância que é. Sabe? O Nicão agora é o gol contra o Peral. O Nicão é o gol contra a equipe do Red Bull. Nos capítulos mais recentes, nos capítulos mais bonitos, o Nicão tá ali. Isso precisa ser valorizado. Isso precisa ser exaltado, sabe? Não é qualquer jogador que vai chegar e vai suprir essa lacuna deixada. Existem bons jogadores. Bons jogadores, inclusive, no próprio grupo. A gente falar de um Pedro Rocha. A gente falar de alguns garotos, como vem sendo a substituição do Messi, que a gente usou de gatilho, né? Pra fazer esse tipo de vídeo. Até mesmo indo no mercado. Eu não acho que vai conseguir suprir essa ausência. O Nicão, ele faz o que todo mundo deveria sonhar. Sabe? Qual é o seu grande sonho? O meu grande sonho é entrar pra história. Deixar as pessoas com que eu fiquei envolvido, que eu fiquei ali no dia a dia, que eu trabalhei junto. Deixar essas pessoas marcadas positivamente. E o Nicão deixa muito, 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 muito positivamente essa marca na história do Atlético, essa marca na história de cada torcedor. Cada torcedor do Atlético tem uma história específica com o Nicão. De um gol que ele lembra, talvez um gol na final contra o Atlitiba, talvez um gol na final da Sul-Americana. A torcedora lá que levou a faixa, nunca foi sorte, sempre foi o Nicão. Você acha que ela vai esquecer daquilo? O torcedor que foi pra Montevidéu, você acha que vai esquecer daquele voleio? O torcedor que tava em vários momentos e viu o Nicão sendo responsável por ajudar o time dele. Nicão é ídolo, Nicão é golaço, Nicão é história, Nicão é insubstituível. Isso a gente precisa ter na nossa cabeça antes de criar qualquer expectativa pra temporada que vem e torcer pra ele não fechar com São Paulo nenhum time brasileiro. O caminho do Nicão é ganhar a fortuna fora do Brasil, algo que ele merece e merece demais. Beleza, rapaziada? Primeiro vídeo do dia só. Daqui a pouco a gente continua falando do jogo antes de entrar na live da partida que eu conto com a companhia de vocês. Fechou? Fui, fui, fui.